No segundo bloco, nós estamos aqui mostrando para todo o Brasil o êxodo que alcançamos agora na área de pesquisa e estamos muito felizes, muito eufóricos. Eu queria ter a oportunidade de mostrar também para todo o Brasil que nós precisamos enaltecer exemplos que existem na política de pessoas que valorizam o nosso trabalho, que enaltecem o nosso trabalho e eu queria contemplar hoje no programa que a visita do Sérgio representa um apoio não só como cantor, mas também como o deputado federal, como político, que ele representa a classe política que está nos representando lá no Congresso. O Sérgio carinhosamente assumiu o mandato para ajudar, prometeu que em quatro anos ele ia ajudar um pouco esse país, um pouco, bastante, porque ele está ajudando. E ele contempla que toda a verba que ele pode doar para investimento ou para custeir na área de saúde, ele coloca toda essa verba para o Hospital de Câncer de Barreiros pelo amor que ele tem, pelo comprometimento que ele tem de saber o tanto que nós temos o compromisso de salvar vidas e repor nosso acervo. Nós gastamos quase 10 milhões de dólares de equipamentos por ano e se não vier de doações, de onde nós vamos conseguir repor. Então, Sérgio, o que é que te faz seu coração, além da pessoa física que você é, do cantor que você é, ainda lutar tanto por nós lá e ter orgulho do que está dando esse exemplo para ajudar o tanto que nós precisamos de ajuda e você fazendo mais e mais por nós? Olha, Henrique, primeiro eu estou muito feliz, muito satisfeito em conhecer esses três senhores aqui, que fazem parte do governo. E é bom que o telespectador saiba que não é todo mundo que, ah, político não presta, presta. Tem gente consciente, tem gente que sabe que o povo precisa e está aqui o resultado. O resultado dessas pesquisas que nós vamos fazer a partir de hoje. E perguntar para mim o que eu estou fazendo aqui, eu estou com você há 30 anos, eu vejo o trabalho desde a época do seu pai, já vimos muitas pessoas da família serem salvas, amigos. Aqui é uma porta aberta, aqui é o céu, minha gente, aqui é a porta do céu aberta. E os santos são os médicos, entendeu? Então a gente tem que estar sempre juntos, a sociedade tem que se mobilizar. Falou Barreto, ajude, nem que seja 10 reais, 100 reais, mil, não importa. Isso é muito importante porque as despesas são muitas aqui, é um déficit muito grande todo mês. Quantas pessoas, 5 mil pessoas por dia? E atendimento de câncer, 5 mil pessoas por dia. 5 mil pessoas por dia com atendimento de câncer. Não é pouco. Imagina todo dia, 4 mil funcionários. Refeições, almoço, jantar, os remédios que são caríssimos. Os funcionários só na área de saúde, o Sérgio hoje, são 5 mil. No câncer é 4 mil. Nós temos mil agora na Santa Casa, que é um projeto novo que nós assumimos e que eu quero também dar notícia com uma certa antecipação para que quem quiser o primeiro evento para trazer uma luz, uma força para a Santa Casa, vai ser o show de Sérgio Reis, Almir Sato e Renato Teixeira. Como é que chama o show? Tocando em Frente. Tocando em Frente, dia 12 de junho, aqui em Barreto, no centro de evento que nós temos aqui, que é um centro de evento que é o Clube dos Funcionários. A gente ofereceu para eles um pouco, devolver um pouco o carinho que eles cuidam dos nossos pacientes e então nós temos, nós estamos vendo um exemplo de um brasileiro que não mede esforço para ajudar o próximo, como ele está sempre com 30 anos aqui na casa. Olha a motivação que ele tem de vir de São Paulo aqui hoje para assistir a inauguração. Você tem ideia do que eu sou? Famoso? Sei, muito. Por quê? Porque é o povo que me faz assim. Povo, Deus me deu esse dom de cantar e eu sou recebido com carinho em todos os lugares. Sou 59 anos de carreira. Eu tenho que dar alguma coisa em troca. Deus me põe a prova. São Judas Tadeu, eu falo, vai fazer. Não para. E a gente tem que saber isso, tem que reconhecer essas coisas boas que Deus nos dá, das pessoas sempre me tratam com carinho, com respeito, mesmo lá em Brasília, mesmo no meio de todo aquele pessoal que é contramão às políticas, nenhum deles me trata mal. Todos, todos, todos. Então, Henrique, fazer isso, eu estou dando um pouco de troco. E é pouco ainda. Ainda tem que fazer muito mais. Mas você falou a palavra São Judas Tadeu aqui, eu quero testemunhar que hoje, na hora que ele foi contar a história dele de vir ajudar o hospital, ele chorou de assim, ele perdeu até o controle do tanto que ele chorou, de emoção, de lembrar que foi o primeiro artista e o único artista na história do hospital nesses 30 anos que foi conhecer o Hospital São Judas Tadeu. O Sérgio é devoto de São Judas Tadeu, eu não sabia, e meu pai não conseguiu vir ao hospital há 30 anos atrás, onde estava começando a construir o pavilhão Chitão de Chororó. E aí, o Sérgio tinha que almoçar com o governador em Cuiabá, ele passou no avião dele aqui, eu falei, agora não tem jeito de esperar. Então, eu levei ele correndo no São Judas. Na hora que eu parei em frente, subi a rampa e parei em frente à entrada do hospital, ele viu a imagem de São Judas Tadeu e falou, então, você não me fala nada porque você me trouxe aqui. Eu só posso te dizer que eu faço parte, não me peça nada, que eu já faço parte daquilo que você está pensando em me pedir. E eu não fazia show aqui porque eu tinha brigado com os independentes. Eu falei, agora você quer um show de cerveja, tudo bem, eu faço. Vai lá nos independentes, fala para ele que na festa do peão eu venho fazer. Porque eles estavam me pedindo e eu nunca fiz. E o povo pedia. Mas a renda tem que ser aqui para o nosso hospital. Aliás, eu quero dar os parabéns a Chitãozinho e Chororó. Foram eles os primeiros artistas a se entregar para o Henrique Prata nesse projeto que hoje é essa maravilha. O primeiro pavilhão foram eles. O segundo fui eu, que é o laboratório, que tem meu nome. E de lá para cá nós estamos arrastando, laçando a artista daqui, de lá. E era uma guerra. Está aqui a realidade hoje. E vocês agradecemos de coração em nome de todos os pacientes, de todos os pacientes que vêm aqui. Doutor Edmundo, o senhor viu que as pessoas aqui, hoje nós cansamos de ver e eu testemunho que aqui nós vivemos a concepção mais profunda da fé. E acreditamos que a gente fazendo o que é honesto perante a Deus, vem a providência. A entrada da nossa parceria com o Ministério Público, o senhor não percebeu que o caminho foi muito bem colocado hoje, que foi pela providência? Com certeza Henrique, providência mesmo. A gente vê providência em cada canto aqui, nas circunstâncias todas aqui que envolvem o hospital. Nossa parceria, a maneira que o Ronaldo já falou, como ele veio para cá. No início, conheceu o hospital, se engajou. Eu mesmo, quando vim para cá também, ele convidou várias vezes. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho, ficamos encantados aqui. E é interessante, quando você olha nos corredores aqui, eu tive a oportunidade até de almoçar, junto com alguns pacientes, funcionários. E o atendimento aqui, as famílias aqui, elas ficam esperando o paciente ali, o membro da família, e também recebem refeição. Quer dizer, é um tratamento muito humano. A gente vê amor aqui nesse hospital. Você pode fazer uns 10 pecados, vocês três aí, que vocês vão ser perdoados. Tem desconto. Tem desconto. Doutor Ronaldo, nós estamos na inauguração hoje, todos, quando cada um foi falar o nosso motivo de encontro, parceria, nós todos chegamos à conclusão que nós fomos escolhidos. que a gente vê que é uma obra de Deus, uma obra abençoada, preferencia só tratar os pobres com a melhor dignidade possível do tratamento. E a sua entrada, a sua chegada aqui foi impressionante também. Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi. É difícil de falar, porque todo mundo me pergunta como eu vim parar em Barretos. Então, eu tinha sido nomeado para direcionar essa verba, eu com mais três colegas, e o hospital tinha protocolado um projeto, tinha protocolado um projeto em Campinas, pedindo uma verba para fazer alguns prédios e até um museu que tinha inicialmente sido proposto aqui. E eu vim conhecer, e eu conheci o Henrique. Foi lá o El, que eu vou pôr o dinheiro. Não, exatamente. Eu conhecia, né? Porque, imaginem, é importante dizer que antes de o Ministério Público e o Judiciário fazerem essas destinações para entidades como a do Henrique, como a do Hospital de Barretos, nós depositávamos essas indenizações para o governo federal. Essas indenizações. Por muitos anos, nós depositamos dinheiro no FAT, nas contas do FAT, e nós nunca recebemos nenhuma resposta de onde esse dinheiro foi aplicado. Até que, em determinado momento, o Ministério Público e o Judiciário decidiram... É ineficaz colocar um dinheiro num buraco negro, que nós não temos resposta, que nós não sabemos se está sendo bem ou mal aplicado e aonde. E aí, então, surgiu essa ideia de fazer os projetos diretamente. Então, foi publicado no edital, convidando as instituições a fazer um processo solicitatório de quem tem bons projetos para a sociedade, podem ser contemplados. Então, o Hospital de Barretos foi um dos poucos que foi aprovado, porque a nossa peneira é muito fina. Essa exigência. Porque nós estamos tratando com dinheiro público, um dinheiro que tem que ser aplicado de uma forma concreta. Esse projeto tem que ter começo, meio e fim. Vou te falar uma coisa que aconteceu com a Luísa Mercadante. Quando nós fomos para Brasília falar com 70 deputados nossos, para pegar a verba, que era para continuar a obra do Zezé de Camargo e Luciano. O Henrique chegou lá com o Boião, mostrou tudo o que foi feito, os primeiros 5 milhões que foram doados. Aí, o Mercadante falou, dá licença, vamos ficar de pé e aplaudir esses homens. É a primeira fundação que dá satisfação do que foi feito com o dinheiro. Me lembro disso como se fosse agora. A Luísa Mercadante era deputado federal. Ele nos aplaudiu com todos os deputados, o Vadão e todos eles que nos ajudam, porque a gente faz, eu e o Henrique falam a gente, mas eu faço parte também, mas a satisfação do que foi feito com o dinheiro. Prestar conta, né? Prestar conta não sumiu. É uma coisa, né, Sérgio, e prestar conta é outra, né? Hoje nós estamos comemorando 55 anos e prestando conta, nós estamos prestando conta de um dinheiro muito grande. Esse projeto para investimento em pesquisa é uma verba que eles doaram 40 milhões. Todo mundo, o senhor não acha que para comemorar, quando a gente vai pegar um dinheiro e ter o êxito de terminar aquele compromisso, é motivo de festa também, né? Perfeitamente. E dentro dessa prestação de contas, o Ministério Público acompanhou o projeto, ele sabe da seriedade, da onde a aplicação, mas isso reverte em prol da coletividade. Isso é de uma ação originária de Paulínia, que faz parte da região metropolitana de Campinas. Então, para registrar também que o Hospital do Câncer de Barretos está fazendo uma unidade em Campinas e terá caminhões, dois caminhões, são isso ou quatro? Cinco. Cinco. Puxa. Terá cinco caminhões para os diversos tipos de exame em toda a região de Campinas para atender aquela população que foi vitimada por esta contaminação. Então, esta é a prestação de contas para a sociedade. Olha, nós também vamos poder passar aqui para vocês, para dar uma colher de chá, e nós vamos passar para vocês um pouco a construção de Campinas, que está linda, um projeto lindo. É o projeto mais audacioso em prevenção de câncer que nós já idealizamos. Nós temos nove projetos como o de Campinas, mas o de Campinas saiu o mais completo e vai poder nos encher de orgulho, porque vai ter uma ação muito efetiva nas carretas da assistência com tomografia, ressonância. Mamografia. Além das unidades de mamografia e Papa Nicolau, tem duas carretas de suporte para a gente fazer diminuir essa demanda e, graças a Deus, ontem eu pude prestar conta para os três que estão representando o Ministério Público aqui, a prestar conta que eu já estou usando as carretas em benefício dos pacientes aqui em Barretos, porque eu fechei o serviço, assumi o serviço da Santa Casa e fechei o serviço de imagem e, pela providência, eu tinha duas carretas para ir para Campinas e, publicamente, eu estou agradecendo e justificando que eu ainda não posso mandar para Campinas, mas que Campinas deve ficar pronta em julho, vamos inaugurar, fazer uma festa muito grande lá em Campinas. O Chitãozinho e o Choroló, eles moram lá. É, é que eles já tinham... Vanessa Camargo, estou disposto. O Sérgio também vai estar lá, né? O Sérgio é de casa. Estou em todos. O Sérgio está em todos. Então, agora, no terceiro bloco, nós vamos mostrar para vocês um pouco mais do que significa toda essa parceria, que o doutor Ronaldo vai começar no terceiro bloco, falar quantos projetos que nós vamos... estamos de parceria. Nem eu lembro, mas ele deu dinheiro e lembra mais que eu. Então, eu tenho que... tantos projetos, são tantos sonhos juntos, que nós vamos melhorar muito esse país, principalmente na área de câncer, se Deus quiser. Volta no terceiro bloco. Por acima de tudo, amor.